dá um pedacinho de banana pra eles, olha os macaquinhos pessoal do youtube, olha o tanto de macaquinhos aqui, olha que lindo, dá um pedacinho de banana pra eles, olha lá, olha que lindo, olha lá, que da hora cara, olha o outro ali que bonitão, tudo me desce pra comer uma bananinha, olha lá, que da hora, lindo demais, olha, tem um monte solto aqui, olha que coisa mais linda, olha lá, ele mexe dentro da senhora, cuidado, olha que lindo cara, um monte de macaquinhos aqui pessoal, coisa mais linda, olha, é lindo demais cara, mansinho, descendo pra comer frutinha, olha lá, querendo mais, olha lá, tchau neguinho, tamo indo embora, top demais o bichinho, bonitinho demais eles.